Hoje teve a coletiva de imprensa juntamente com a equipe do São Paulo no Franca Shopping. Essas são imagens da coletiva realizada pela NBB, a Liga Nacional de Basquetebol, e a gente tem aqui destacando para toda a nossa audiência trechos dessa coletiva de imprensa com o Lucas Mariano e Elinho, que representaram o SESI Franca Basquetebol. Participaram também o Bruno Artori, que é o técnico do São Paulo, e também o grande Marquinhos, um dos mais vitoriosos desportistas do basquete brasileiro, junto com o Livinha. Eles detêm seis títulos do NBB, são os dois maiores vencedores do Campeonato Nacional, e a gente vai, portanto, ouvir, no caso aqui, o Lucas Mariano e depois o Elinho. Vamos ouvir primeiro o Lucas Mariano falando sobre esse confronto nesse final de semana, aqui no Ginásio Pedro Cão, jogo amanhã, a partir das três horas da tarde. Vamos ouvir o Lucão aqui no JR23. É incrível lembrar um pouco, assim, de tudo que a gente passou, mas acho que o sentimento é de gratidão, primeiramente. Desde sempre, desde a minha vida inteira, a gente sabe o tanto que, para qualquer jogador, o tanto que é difícil chegar em finais, o tanto que é difícil buscar esses títulos, porque do outro lado tem um adversário que também busca o mesmo objetivo. E desde quando foi formada a equipe, a gente tinha vários sonhos, e o principal era ser campeão do NBB. Que era um título que há mais de 20 anos a Franca não tinha, e a gente trabalhou duro para isso. A gente teve derrotas, a gente perdeu justamente para o São Paulo, no Paulista, quando a gente começou, montou a equipe. Logo em seguida, a maioria ficou com Covid no Super 8. Então, eu acho que daí veio o crescimento da equipe em relação ao que a gente sempre fala, dentro de quatro, que era a família. A gente fortaleceu isso junto, conseguimos algo que eu acho que é difícil, ter esse carinho para o outro, deixar o ego de lado e ir próprio do time. Então, a gente trabalhou demais, até conseguiu o título inédito, e hoje também, uma grande oportunidade de conseguir o bicampeonato. Mas, é isso. Eu acho que, tirando de exemplo dos dois playoffs que a gente teve, que todos acabaram no quinto jogos. Acho que a equipe tem me perguntado se a gente estava cansado fisicamente e tal, mas eu acho que não. Eu acho que a gente mostrou mais uma vez que a equipe está unida, fortalecida nos momentos mais difíceis, ao ponto de a gente ou ganhar ou estar de férias. E, mais uma vez, a gente demonstrou o tanto que a gente é forte mentalmente, o tanto que a gente está unido. E isso mostra e nos dá força para poder chegar na final mais confiante, juntos, que a gente sabe que vai ser uma batalha dura. A gente sabe que não é fácil, mas eu acho que o time está preparado mentalmente aí, a gente está preparado a cada dia. Vai ser um jogo difícil. Eu acho que, cada um deixar um pouco seu dentro de quadra, a chance de a gente ganhar é maior. É, o Lucão, portanto, falando sobre a trajetória da formação dessa equipe, quando ele e o Jorginho vieram somar, não é, nessa nova fase do SESI Franca Basquetebol. Na ocasião, o Elinho, que era técnico, aliás, que era amador do SESI Franca, que saiu, né, o São Paulo contratou, está fazendo também aí um grande campeonato lá com o São Paulo, está na final, né, junto com o time. E a gente vê aí o Lucas Mariano e o Jorginho, junto com o Lucas Dias, num Big Three sensacional. Aliás, os três foram escolhidos pelo NBB como os candidatos ao título de MVP na temporada. Portanto, o Lucas Dias, o Lucas Mariano e o Jorginho são os três jogadores do basquetebol brasileiro que estão participando únicos, tá? Os três que estão concorrendo são de Franca ao título de MVP da temporada. Isso mostra a força do conjunto, mostra a força individual deles. E o Elinho falava na coletiva de imprensa da entrega, da doação de um pelo outro, que faz com que um ajude o outro, e essa ajuda faz com que o time saia ganhando, e eles também possam se destacar individualmente, dada a ajuda que os companheiros cedem coletivamente, não só entre eles três, mas também todo o elenco do SESI Franca Basquetebol. Por falar no técnico Elinho, vamos ouvi-lo também aqui no JR23, nessa coletiva tão importante que aconteceu hoje lá no Franca Shopping. A gente tem mais imagens aqui. Vamos lá ouvir o técnico Elinho. Dentro da nossa estrutura, né, como equipe, eu me orgulho muito pela construção da equipe, e a equipe se tornou cada vez mais forte, fruto do trabalho, da união, do engajamento, do compromisso que cada jogador criou, né, com ele mesmo e com a própria equipe. E aí a gente vem alcançando objetivos importantes, como a Champions, ou o Paulista, ou o Super 8, ou o próprio último NBB que nós tivemos a felicidade de ganhar. Mas eu falo sempre que nós temos que cultivar as coisas boas, né, então nós estamos unidos, mas amanhã nós temos que mostrarmos união novamente. Nós estamos motivados, mas amanhã nós temos que buscar motivação novamente. Mas eu acredito que tudo isso que vem acontecendo é fruto do trabalho não só da comissão técnica, dos jogadores, mas também extra-quadra, de um conselho atuante, de uma diretoria que procura fazer o melhor o tempo todo. E eu te confesso que hoje na parte de gestão, né, eu estou como técnico e eu vivenciei esse mesmo momento como jogador, eu te confesso que eu enxergo de uma forma muito mais abrangente. Então eu valorizo os detalhes importantes e eu acredito que muito do que a gente vem construindo é multifatorial. São vários fatores inclusos para que a gente possa juntos alcançar os objetivos que a gente vem alcançando, como esse de chegar e conquistar uma vaga na grande final do NBB. que para nós é motivo de muito orgulho e muita honra. O esporte, ele é feito, né, para o público. Então, e a partir do momento que nós vivemos numa cidade que curte, que vivencia o nosso dia a dia, que nos apoia do começo ao fim de uma partida, que está junto, eventualmente, num restaurante ou num café, nos dando força, nos motivando, isso sem dúvida que nos traz ainda mais motivação. E a gente poder chegar novamente numa final de NBB e ter a certeza que nós vamos estar com o Pedro Acão lotado, o público vivenciando, né, isso que vem vivenciando, isso com certeza nos traz ainda mais motivação, nos traz ainda mais responsabilidade, mas uma responsabilidade boa, porque a gente sabe o quanto isso representa para uma cidade e também para os torcedores que estão fora de Franca e acompanham a equipe diariamente em busca dos objetivos ali que a gente vem buscando. Legal demais as falas, portanto, do Lucas Mariano e também do nosso técnico eterno, capitão da SESI Frank e da Seleção Brasileira, o Elinho, sobre a importância da torcida, né, nesse sexto jogador dentro de quadro no Ginásio Pedrocão e também sobre todo esse aporte que o clube tem da diretoria, da cidade, das torcidas, dos atletas, né, da comissão técnica para poder chegar a essa final e todas essas conquistas paulistas, super oito, o NBB, não é, a Champions das Américas e agora a oportunidade de tentar alcançar mais uma vez o título nacional, no caso aí o NBB, né, de forma consecutiva. Faturamos o número 14 e pode ser a conquista do NBB de número 15. Bom, 7h32, estamos encaminhando aqui o finalzinho, não é? Só para o nosso torcedor ficar por dentro, então, já que o Elinho falou aqui com a gente no JR23, a gente tinha aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho, é, tudo bem, cadê aqui? Bom, de toda forma, amanhã o jogo é às 3 horas da tarde. Aqui, achei. Vamos passar aqui para o nosso torcedor na tela do JR23, Samuel Sintra. Está aqui, ó, os jogos. Bom, amanhã a gente tem o jogo de número 1, tá certo? Então, o SESI Franca Basquetebol faz, portanto, o seu jogo de número 1, junto com o São Paulo amanhã, no Ginásio Pedro Cão. O jogo é às 3 horas da tarde. Depois a gente tem o jogo de número 2 em São Paulo, tá? O jogo vai ser no dia 31, quarta-feira, às 8 da noite. Aí tem o jogo de número 3, também em São Paulo. Vai ser no sábado, dia 3 de junho, às 3 da tarde. Depois a série, se necessária, volta para a Franca. Aí nós temos o jogo de número 4, quinta-feira, às 5 e meia da tarde. E, se necessário, também, o jogo de número 5, aí, no dia 10 de junho, para desempatar a série e apresentar o campeão, num sábado, às 3 horas da tarde. São, portanto, os jogos das finais, melhor de 5, do NBB, o novo Basquete Brasil, de número 15, temporada 2022-2023.